É uma experiência nova para eles e que, além deles ganharem conhecimento, vai estar deixando eles preparados para o mercado de trabalho. Então, os adolescentes, a partir dos 15 anos, podem estar procurando o projeto. E o objetivo principal vai estar sendo fazer cursos, legando eles para a capacitação para o mercado de trabalho. E quem tiver interesse e quiser procurar o projeto, a gente está aqui tanto no período da manhã quanto no período da tarde. No período da manhã é a Rosana, assistente social. Ela se encontra aqui das 8h ao meio-dia. E no período da tarde, dou sequência, estando aqui das 1h às 4h. E de quarta e quinta, a gente está da 1h às 6h direto. Os menores de idade estão sempre acompanhados de um responsável com os documentos necessários, que é RG, CPF, certidão de nascimento e um comprovante de escolaridade, que é muito importante. Lembrando o endereço de vocês, algum telefone de contato? O telefone para contato tem o meu, que é 18998172992. Pode estar entrando em contato. O endereço aqui? Aqui é o RG, número 354, próximo ao Correio e à Mesquita Embalagens. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri